Corticoides, afinal de contas, eles são mocinhos ou vilões na medicina? Eu sou o Pedro Colli, médico dermatologista e me segue para essa curiosidade médica. Bom, afinal de contas, o que é um corticoide? Muitas pessoas chegam ao consultório e falam, ai doutor, eu vou ter que usar corticoide, meu Deus, o que é isso? Muitas vezes a pessoa não sabe nem o que é um corticoide. O corticoide, ele é um hormônio sintético que ele é similar a um outro hormônio que nós produzimos dentro do nosso organismo, que se chama cortisol. O cortisol, ele é um hormônio produzido numa glândula que fica em cima dos nossos rins, chamado de glândula suprarenal. Esse hormônio, ele tem uma função muito importante no nosso organismo, como controle da glicemia dos níveis de açúcar no sangue, controle da pressão arterial, metabolismo dos ossos, controle da nossa imunidade. Ele é uma substância múltipla no nosso organismo. Mas o principal efeito do corticoide, quando nós queremos utilizar o corticoide como medicamento, é o seu efeito sobre o sistema imunológico, ou seja, o seu efeito imunossupressor, que é de diminuir a nossa imunidade. E daí, pra que a gente utiliza o corticoide? Por que seria interessante na medicina a gente diminuir a nossa imunidade? Pois bem, existem uma série de doenças, principalmente na pele, existem doenças no resto do nosso organismo, doenças autoimunes, que nós chamamos de doenças autoimunes, aquelas doenças em que o indivíduo produz uma imunidade contra o próprio organismo. Então, o sistema imunológico, ele reconhece aquela molécula do seu organismo como estranha, e aí passa a atacar o próprio organismo. Então, os corticoides, eles têm essa função fundamental no tratamento de doenças autoimunes, além de outras doenças que também provocam inflamação, como algumas doenças nas articulações, mesmo algumas doenças de pele, que não são autoimunes, enfim. Então, os corticoides, eles vão ter esse efeito imunossupressor, de diminuir a imunidade, diminuir a inflamação, numa tentativa de proteção do organismo. No entanto, como todo medicamento, os corticoides também possuem os seus efeitos colaterais, se utilizados de uma maneira inadequada. Um dos grandes efeitos dos corticoides, de uma maneira geral, quando você ingere o corticoide, é o aumento da pressão arterial, por conta da retenção de líquido, o aumento do açúcar no sangue, ou seja, o aumento da glicemia, promovendo uma piora de um possível diabetes, o ganho de peso. Existem alguns pacientes que, quando submetidos ao uso de corticoide por longas datas, também ganham peso, retém líquido, ficam com aquela face que nós chamamos de face de lua cheia, uma face bem redonda, um abdômen um pouco mais globoso e uma redução do diâmetro dos membros. Então, fica um centro do corpo muito gordinho e os membros bem fininhos. Nós chamamos isso de aspecto cushingóide, é um termo técnico médico. Outro efeito, que a gente não pode deixar de citar, é a diminuição da imunidade. Então, o paciente que é submetido a corticoide por via oral, por longa data, por longos períodos, também ficam com a imunidade mais prejudicada, ficando resfriado com mais facilidade, sendo mais suscetíveis a processos infecciosos, como uma pneumonia, como uma infecção urinária, uma erisipela, uma celulite, que são infecções na pele. Pacientes idosos ficam com uma predisposição um pouco maior a doenças mais graves. Aqui no Brasil, nós temos um problema muito grave com a tuberculose, que é aquela bactéria que contamina o pulmão, que é crônica, e que pode se reativar com o uso do corticoide. Um outro efeito do corticoide de longa data, ou seja, que nós utilizamos por muito tempo, é a diminuição da densidade de cálcio nos ossos, favorecendo a osteoporose, que é aquela quando o osso fica bem poroso, bem fraquinho, e aí o indivíduo cai, pode sofrer uma fratura, pode sofrer uma lesão um pouco mais grave, e aí gerando comorbidades um pouco maiores. O que isso significa? Que o corticoide é um monstro, um vilão? Não, ele é um medicamento extremamente valioso na medicina. Muitas doenças que antes do corticoide matavam, hoje já não são mais tão graves por conta do uso do corticoide. Então, qual a grande mensagem que fica aqui? O corticoide não pode ser utilizado sem prescrição médica. É muito comum no consultório de dermatologia e nos consultórios médicos, de uma maneira geral, nós vermos pacientes que usam o corticoide porque a amiga usou, que um familiar usou, e daí começa a utilizar. Por quê? O corticoide é vendido sem receita nas farmácias. Então, acaba não tendo um controle muito grande. Por favor, não se automedique. Se você está em uso de corticoide com prescrição médica, não se assuste, o seu médico sabe muito bem o que ele está fazendo, mas não utilize por conta própria. Eu fico à disposição, não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima.